Nesse sentido aí, o gigante, o gigante que é o gigante, o gigante que é o gigante, é o giant off the hill Vasco divulgou os bastidores da vitória, muito legal contra o Grêmio, eu adoro que os clubes quando colocam os bastidores Só que tem bastidor quando tem vitória né, então fazia muito tempo que não tinha bastidor O Big Basco falou isso, meu filho, eu só não quis repetir É porque o filtro, um monte de coisa, vocês sabem né O que é lado também né, o que é, ter bastidor só na vitória Não tá louco, não, não, vai virar meme pô, já estamos virando meme por nada, vai virar meme por nada É só ganhar, ué Ó, destaque para o discurso inflamado do Ramon Dias, cadê? O Vasco divulgou os bastidores da vitória contra o Grêmio com muita comemoração entre o elenco Entre os mais festejados estava Ferretti, o estreante que marcou o gol da vitória E para inflamar o grupo na luta contra o rebaixamento, o técnico Ramon Dias teve um discurso inflamado no vestiário Nós vamos pelear até o final, vamos pelear até o final com qualquer equipe que se nos cruze Qualquer, mas se a entrega é a mesma Mas não te relaxe, não te relaxe mais, porque estamos em uma situação que não tem que relaxar Tem que ser duro, caralho, temos que ser duro para sair O Vasco está a seis pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento O próximo desafio da equipe será contra o Bragantino na segunda-feira da semana que vem Olha, quando precisa legendar o espanhol da pessoa, é que é um espanhol difícil, não é fácil Mas ó, precisa nem saber o que o homem está falando É tanta energia, Pedrosa, que já contagia O maior reforço da janela de transferências do Vasco se chama Ramon Dias Inclusive se ele tivesse chegado antes, no contexto que o Vasco estava, quando deveria ter demitido o Barbieri A situação muito provavelmente não era outra A gente tem que lembrar que ele pega um trabalho sucateado pelo treinador antigo Sem nada para aproveitar, recebe novos jogadores Tem que conhecer o elenco inteiro do Vasco, porque ele não acompanhava demais o futebol brasileiro Muito menos o Vasco E mesmo assim, em três, quatro semanas de trabalho Em três jogos, desde o momento que ele começou a ter oportunidade de treinar essa equipe Ele consegue mostrar uma organização e um trabalho muito bem feito Por ele e também pelo Emiliano Dias Que desde o momento que o Vasco contratou o Ramon Dias, a gente falou Esse cara também é muito importante, inclusive ele fala nos bastidores Então assim, eu tenho que destacar mesmo o trabalho do Ramon Dias Porque se há algo para o torcedor vascaíno se apegar para sair dessa situação É o baita treinador que o Vasco tem hoje em dia O Pedrosa destacou o Ramon Dias e é, vamos dizer assim, o motor do barco Que é muito importante E o cara ter os jogadores de confiança, ter apontado, traz um nome, traz outro A gente já falou aqui do Paulinho Paula, que vai ser um personagem importante Mas eu acho que além desses nomes, e eu disse também do Verrete, Veguete Não sei como é que é o nome dele É que eu acho que esses goleadores, artilheiros com comemoração Com presença de grande área, eles são muito importantes Mas tem um nome que a gente não pode deixar de falar aqui Que vai ser a manutenção dele importante para o Vasco Que é o Gabriel Peck Ai, sabia É isso É isso, a manutenção Inclusive, recentemente ele recebeu uma proposta Da MLS E o Vasco, ainda bem, não aceitou fazer negócio Inclusive é o mesmo clube que vendeu o Luiz Araújo ao Flamengo E queria o Peck para a vaga do Luiz Araújo Então assim, é um jogador extremamente importante E ele foi muito importante na vitória do Vasco Diante do Grêmio, foi muito bem Então assim, de fato, o Vasco tem que fazer o esforço para segurar esse jogador E ele é um garoto Você falou o número Quase 60% dos pontos do Vasco no Campeonato Brasileiro Saíram de participações diretas do Gabriel Peck Isso é muita coisa Isso quer dizer que Se o Vasco está na lama hoje E vai sair Ia estar pior ainda se não fosse o Peck Sem dúvida Um garoto que leva toda a sua essência cruzmaltina Para dentro de campo E vai sempre na base da raça e técnica Que ele é um garoto com qualidade Agora, o Big Boy está destacando aqui um outro nome Falou que o Medel vai ser o nome dessa mudança Ele me lembrou, sabe quem? A postura dele? O Guinha Azul no Vasco Ele jogou muito O jeito do Guinha Azul Não, eu não digo tecnicamente Sim, sim Eu digo aquela coisa de Chega no juiz E reclama E vem E traz o time Sejamos francos O tesão em vencer É isso aí Que o Ramon Dias colocou ele como zagueiro pelo lado direito O Léo durante a temporada inteira Não teve um companheiro confiável como é o Medel E o Medel não só jogou muito, por exemplo, nos duelos contra o Luiz Soares Mas de forma geral A garra dele no final do jogo com a pressão que tinha 1x0 Contra o Grêmio O Grêmio pressionando ele Atenção, atenção O Medel desde o momento que ele foi contratado Eu falei aqui Não é só uma questão dentro de campo É uma recuperação de confiança E entender o momento de pressão que o Vasco está passando Baita de um nome Olha se vai aparecer um comentário no Twitter, na tela Não sei o que é A gente, pelo amor de Deus Pode olhar, Vener? Pode Juarez Cordeiro Falta um camisa 10 no Vasco É isso, Pedrosa? É, eu falei Eu já dei informação aqui O Vieto, de fato, balançou com a proposta do Vasco da Gama Repito Uma proposta altíssima para os padrões brasileiros Mas o futebol árabe conseguiu oferecer 3 milhões de reais mensais ao cara Então não tem como competir com isso, Fernanda Para ele vir para cá Ele teria que falar Eu quero ir Eu vou Igual o Ramon Dias falou Para você trazer um jogador que não quer vir para cá Eu quero gente que venha Que queira estar aqui E sim, faltam 10 Não adianta porque o Vasco venceu uma partida Achar que está tudo bem Não, esse elenco continua sendo deficiente Esse elenco continua precisando de peças Principalmente esse camisa 10 Qual o gol mais importante da sua carreira Libertadores Um clube brasileiro que você gostaria de atuar Vasco Um rival que você mais gosta de enfrentar Flamengo Um rival que você ainda quer fazer gol Ao menos E aí, piscadinha contra o Corinthians Vamos mostrar a taça da Libertadores contra o Flamengo A taça da Libertadores porque foi um gol histórico O gol que vai ficar marcado na minha vida em tomar taça O Vasco tem interesse em Roberto Pereira Que está sem clube desde o fim do seu contrato com a Udinese Da Itália Revelado em 2009 pelo River Plate O atleta teve grande parte da sua carreira fora do futebol sul-americano Em 2011, o jogador partiu para sua primeira passagem pela Udinese Depois, passou pela Juventus Em sequência, tentou a sorte no futebol inglês Após quatro temporadas no Watford O meio campista voltou a defender a camisa da Udinese Se gostou do vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação e deixe um like Obrigado a todos e até o próximo vídeo